Eu me recordo que já faz alguns anos, já faz cinco anos, foi em 2015, então já está inteirando um sexto ano, em 2015 eu atendi uma pessoa e a pessoa dizia assim, padre, padre, eu descobri minha vocação, eu, que legal, qual é a sua vocação? Não, a minha vocação é isso. Aí eu disse, não, não é. Aí a pessoa chegou assim para trás, fez tesas assim, e ela disse, como assim não é? Falei assim, a senhora não é casada? Só. Falei assim, então, a vocação da senhora é o matrimônio, a cruz da senhora é o esposo, os filhos, e como que a senhora vem dizendo que a vocação é outra? Ou seja, hoje em dia, ninguém quer ter mais família, porque a família dá trabalho, a família é custosa, é trabalhosa, então é muito mais fácil eu ter comigo um cachorrinho, um gatinho, um periquitinho, um bichinho, que até dá trabalho. Mas, em compensação ou em comparação a um ser humano, ele é assim, levei para o veterinário, não deu certo? Tá bom, deixa lá na casinha. Tá na hora da comidinha? Vou lá e dou comida. Se ele quiser comer bem, se ele não quiser, a comida está aí, come se quiser. Então é muito mais fácil nós cuidarmos de animaizinhos do que um ser humano. E Jesus termina o evangelho dizendo, deixai ver a mim as criancinhas. Mas se nós observarmos bem o evangelho, não é as criancinhas que acolhem Jesus, é Jesus que está acolhendo as criancinhas. Porque ele estava envolta de crianças. A criança, portanto, tem aquela simplicidade que eu dizia. E talvez nós adultos, nós perdemos, com o pecado original, essa simplicidade, essa vontade de irmos para os céus. O evangelho conclui dizendo que Jesus, ele abria os braços, acolhia as crianças, imponha as mãos e as abençoava. Porque no dia de hoje, que na nossa volta para a nossa residência, que nós possamos sentir a mão de nosso Senhor nos tocando, que nós possamos ser abençoados, que os nossos pecados possam ser remidos, para vermos com quanto amor Deus nos amou. concluo com a figura de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que não era santo ainda, ele já estava no finalzinho da sua vida. Ele estava ali na sua cela, naquele convento. E um frade foi até ele para confessar. Depois que esse frade confessou, deixou Tomás de Aquino, saiu e começou a chorar. E ele dizia, pecados de uma criança. Hoje, faça o seu exame de consciência. O seu pecado é de uma criança? Se for, que bom. Então confesse-o. Se não for, não tem importância. Deus não acusa a ti. Mas procure a confissão. Regenere de vida nova ao seu organismo espiritual e decole para os céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho.